Essa tá estourada já, viu? O paredão já tá ligado, a galera tá dançando No balanço dos meus graves e os médios estrandando Todo mundo aqui no baile vai prestar atenção Bote a mão no joelhinho, agora desce E vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando Eu te olho nela, ela desce me olhando Eu te olho nela, ela desce me olhando Essa menina já tá no clima E ela vai até embaixo, embaixo Com o dedinho na boquinha Essa menina já tá no clima E ela vai até embaixo Com o dedinho na boquinha E vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Eu te olho nela, ela desce me olhando E vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando Eu te olho nela, ela desce me olhando O paredão já tá ligado A galera tá dançando A galera tá dançando A galera tá dançando No balanço dos meus graves E os médios, bora Filipim Todo mundo aqui no baile Vai prestar atenção Bote a mão no joelhinho e vai descendo Desce, rainha! Desce, novinha! Tá lindo! Desce! Desce! E vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando E eu de olho nela, ela desce me olhando E vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando E eu de olho nela, ela desce me olhando Eita, forração! Certo, bichote! O swing é diferente! Direto no capo, né show, clube, bora, Donati! Mais uma!